Olá pessoal, desenhamos a barra de vida do player. O que a gente vai desenhar agora vai ser a barra de energia, aquela barrinha que vai carregando. Então como que a gente vai fazer aqui? Deixa eu cortar tudo. O modelo é o mesmo. Vou pegar isso aqui. Só vou colocar aqui, eu vou criar outra variável que vai ser energia. Mesmo padrão. Vai ser energia dividido por max energia vezes 100. E aqui eu vou colocar desenhando a barra de energia. Ao invés de colocar vida, eu coloco energia. E eu só tenho algumas mudanças. Isso é importante. Você pode fazer essa barra ser desenhada embaixo, em cima do life. Mas geralmente ficaria a barra de vida e barra de mana, correto? Ou de SP. Barra de energia eu vou colocar embaixo do player. Então ao invés de colocar esses menos 20 e o mais 20, tá ok. A posição dele tá certa. O que tá ruim é a posição do Y. Porque eu preciso jogar ele lá embaixo. Já que eu já sei que a minha sprite, ela inicia no bottom center, correto? Correto. Eu posso muito bem colocar só o Y. Pronto. Cheguei na parte de baixo. Aí eu coloco mais 5 e mais 15. Arrumado. As cores eu quero um pouquinho diferente. Eu não quero laranja. Eu quero no baixo, eu quero... Azul. E no mais alto, eu quero... Aqua. Quero um azul mais claro. Eu não sei se fica bom. Mas a minha barra tá ok. O que eu preciso é fazer essa minha barra encher, correto? Então eu vou vir aqui no... No objeto player. Que eu não estou nele. No meu step event. Eu podia fazer isso dentro do draw event. Mas não é legal fazer esse tipo de coisa nele. Porque o draw event... Ele é um pouco mais lento que o objeto... Que o step event. Então é mais prático fazer dentro do step. Eu já estou checando aqui se eu estou em batalha. Vamos ver. Parece que não. Então... Se eu for igual ou igual a RM, underline, batalha. Eu vou colocar... Energia. Ser mais igual. Eu posso usar... A minha agilidade como base. Eu tenho um de agilidade, não é? Porém, se eu colocar mais igual a G apenas... Ele carrega muito, muito, muito rápido. Muito rápido mesmo. Ele demora menos de um segundo para carregar. E eu não quero. Eu quero que ele demore um pouquinho mais para carregar. Então eu vou pegar a minha agilidade e vou dividir por 5, por exemplo. Eu não sei se está bom esse valor. Eu acabei de chutá-lo. Mas assim eu garanto que ele vai encher ainda com base na agilidade. Mas não vai ser uma coisa tão absurdamente rápida. Então eu acho que dá para dividir por 10 ou 15. Mas vamos colocar 5 e ver como é que está. Aí eu vou colocar... If energia for menor do que... Max. Energia. Ele faz isso. Por quê? Porque eu só quero que ele carregue energia... Se a energia está menor que o máximo. Se ele chegou no máximo... Fechou. Tá bom? Fizemos isso. Agora eu preciso achar um jeito de gastar energia. Só para a gente testar. Eu vou fazer a mesma coisa. Vou adir de um... Mouse Event. Mouse Left. Release. Quando eu soltar... A energia vai ser igual a zero. Então... Quando eu clicar no Play e ele soltar o botão... Ele tira toda a energia dele. Aqui ela está enchendo a minha barra. Deixa eu clicar. Hum... Isso é estranho. Deixa eu fechar aqui. Energia igual a zero. Max. Release. Eu fiz errado. Alguma coisa aqui. If energia for menor do que... Energia. Ok. O meu Draw está... Ok. Então eu vou pedir para ele desenhar para mim... Quanto de energia ele tem. Só para ele me informar. Draw Text. Colocar 20, 20. Vamos colocar... 10, 10. Energia. Isso daqui é outro Deboot. Que eu não acho que eu tenha feito errado. Vamos ver se a energia de fato vai zerar. Mas todo mundo comete erros e confunde coisas, né? O Game Maker possui uma ferramenta de Deboog. Aqui. 78. 100. Realmente eu não estou zerando ele. O que eu fiz de errado nesta aqui? Vamos dar um Change. Event. Mouse. Left Press. Vamos ver se assim funciona. Energia. Energia é a mesma variável. Energia. E eu acho que está correto. Só vou pedir para ele me dar uma mensagem então. Show. Message. Daqui é Deboot também. Oi. Esse comando aqui faz aparecer uma mensagem. Uma caixa de alerta. O que é horrível a usar em jogo. Ele tem Deboot e Message. Que aparece aqui embaixo. Mas é melhor para vocês verem aqui. Quero saber qual que é o problema do erro. Ok. Eu não estou conseguindo nem fazer aparecer isso. Claramente eu fiz alguma coisa muito errada aqui. Tá bom. Eu não faço ideia porque que isso está acontecendo. Então a gente vai remover isso daqui. Vou deletar esse evento. E vou fazer um novo step event que é até melhor mais. Deboot. If mouse underline check button released. NB underline left. Passa tudo isso. O que eu fiz aqui. Isso daqui é a mesma coisa que o mouse event. Só chequei se o botão esquerdo do mouse foi. Clicado. Funcionou. Teve alguma coisa de errado com aquele evento. Eu não sei o que houve. O que é muito estranho. Você é na batalha. Carregando. Se você achou que está demorando muito para carregar. É só. Dividir por outro valor. Mas está ok. Fiz minha barra. Ela eu acho que pode ser um pouquinho menor. Está funcionando o debug. Eu vou tirar isso daqui. Vamos no draw. Eu vou deixá-la um pouquinho menor. Deixá-la só com 5. 5. Tamanho eu acho que não está ruim. E vamos fazer a mesma coisa. No inimigo. Eu vou copiar tudo e colar de novo. Não tem problema. Só substituir aquele código. Pronto. Aí se eu quiser, por exemplo, que o inimigo tenha mais energia ou menos. Aliás, carregue mais rápido ou mais lento. E com base na agilidade dele. Digamos que esse daqui é um inimigo super rápido. Ele tem 5 de agilidade. Então ele vai carregar mais rápido a barra de energia dele. Só que eu esqueci de fazer o inimigo ganhar energia, não é? Está aqui. Coloquei. Perfeito. Eu não vou fazer agora o inimigo ganhar energia porque eu vou deixar isso como um desafio para vocês. Façam com que o inimigo ganhe energia conforme a batalha vai rolando, não é? Então, até a próxima aula. A gente vai fazer isso no próximo vídeo. Podem ficar sossegados, tá? É só para vocês praticarem um pouquinho. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.